Ah, os cara tá com amiguinho, o cara tá com amiguinho, o cara tá com amiguinho, o cara tá com amiguinho, eu tenho que fazer eles virem pro dragão, mano, chega aí, mano. Vem cá, velho, vem. Galera, eu vou fazer um Twitter aí pra vocês, por causa do social. Pegou no de trás! Ah, levou os dois, é? Ah, o cara foi lá curar, mano, vai se fuder, isso é muito chato. Tem dois já, o cara se cura, eu acho sacanagem. E aí, mano, vocês vão travar seu jogo? Eu não vou, eu não vou sair daqui. Vem os dois, é? Vem cá, mano, 2x2 aqui, ó. É foda, né, velho? É foda. Vai lá, Hade, vai lá, vai lá, Hade, vai atrás dos caras. Ah, não, você tá dizendo, eu vou pular essa música, mano. Eu vou pular essa música. Puta, pabo, plabo. Sou um sac... Como é que é? Sou um sacer, Lord sensei. Caralho. Essa eu nunca ouvi. Essa eu quero ver. Cadê a galera do hashtag Ragnarok aí? E não somente um novo e surro, vou poder ocupar em parte com esse peço. Sou um sacer, é minha classe, mas porém, tenho problemas, ainda posso largar. Sim, eu posso largar. Nossa, que bosta, hein? Olha aí, João e Maria, João e Maria aí na trilha de doce, ó. Sou um sacer, não se mova, vou te bufar, porém, tenho delay. Venha mais calma. Vai fechar se você sair, vem eu te bufar. Tem o Kyrie. Ai, que larga. Vamos lá. Eu quero upar, mas cuidado ao mopar. Não, 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 não. Chega. Oh, 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 essa música é foda, velho. Essa mu... Não, agora eu vou até enfrentar os dois caras. Eu vou até enfrentar os dois agora. Tá bom, cara. O que é que é isso? Viado! Falou, viado. Nossa, eu não fiz isso, mano. Pelo amor de Deus. Eu não usei esses comandos. Eu não usei essas caminhões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele está tentando invocar o amigo. Ele está tentando invocar o amigo. Eu espero que você goste. Esse é o meu favor. Ele não foi. E se você pudesse ficar um minuto de tempo para ouvir o que eu gosto tanto, isso seria bom. Então o que faz esse vídeo diferente é que foi um esforço colaborativo. É um peço de conteúdo original que existe não só por causa de mim, mas por causa de pessoas com diferentes talentos. As pessoas que entendem esse jogo são uma parte da comunidade, só como você. Eu queria que esse vídeo representasse algumas coisas. Eu acho que ele representa a Al, até mesmo a gente... Você está ainda suportando e apreciando esse conteúdo, e isso é o que faz pessoas como eu ir. Não há muitos jogos com fanbase como DarkSense. Então eu acredito que existem duas coisas que você deveria fazer agora. Nossa, é muita nubice, velho. É muita nubice. Aí, pode falar. Ganhei a luta cinco vezes. Nossa, é muita nubice, velho. É muita nubice. Puta que pariu. Que maluco lixo, cara.